Olá, salve, salve! A Estação Cultura desta quinta-feira está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo nosso site. No programa de hoje vamos conversar com o cineasta e escritor Jaime Lerner, que está lançando o seu quarto livro. Também em destaque uma exposição do Memorial do Rio Grande do Sul sobre Barbosa Lessa. E a música desta quinta-feira fica por conta da Pamela Amaro, que faz show sábado no Vila Flores. 901 é o título do novo romance do cineasta e escritor Jaime Lerner. A obra faz uma reflexão sobre as relações amorosas contemporâneas, mas o Jaime pode falar mais um pouco sobre esse trabalho conosco agora, né? Prazer te receber por aqui mais uma vez, coisas, Jaime. Satisfação. Prazer é meu. Bom, mais um romance também que lida com a escrita, mas também com a escrita, com imagens, com luz, né? Com o cinema, mais o quarto livro chegando e mais um romance. Isso, Jaime? Isso. Tem um livro de conto e esse é o terceiro romance publicado, né? Bom, e diferente do último romance, que teve um sucesso bem grande também de resposta de público e tal, esse não fala sobre questões políticas, alguma coisa nesse sentido, mas sim sobre questões mais íntimas, as questões das relações pessoais. Como é que transcorre a história do 901? Bom, realmente o 901 é bem diferente do Fazedor da Utopia, o meu livro anterior que eu lancei no ano passado pela plataforma da Amazon, era a minha experiência trabalhar com o e-book, né? O 901 a gente mantém o formato digital, mas também nós vamos ter, eu fiz alguns exemplares impressos exclusivos, primeiro porque a capa ficou super bonita, né? A capa do Flávio Vild, e também porque hoje em dia tu consegue, por um custo razoável, imprimir um número menor de exemplares, não tem que fazer mil, mil e quinhentos exemplares, que é aquele custo de editora e tal. Então a gente vai trabalhar com essas duas plataformas no 901. A história é basicamente, sem entrar em spoilers, né? Um encontro casual entre um homem e uma mulher e desse encontro rola uma aventura entre eles. O inusitado é que cada um deles tem um objetivo meio diferente nesse encontro, vê esse encontro de uma forma bem diferente e o livro está escrito, cada parágrafo a gente está dentro da cabeça de um deles, né? Então às vezes a gente volta para a mesma ação, para o mesmo momento, através do olhar do outro. Bom, isso também traz alguma coisa da tua experiência cinematográfica também, da questão dos pontos de vista assim também, de criar cenas também a partir desses pensamentos, onde está de repente dentro da cabeça de um de outro também, Jaime? Olha, eu acho que não dá para dissociar, né? Eu sou, profissionalmente, eu sou cineasta, eu vivo de cinema e realmente várias pessoas disseram que a minha escrita é muito visual, lembra um pouco o roteiro, então eu imagino que não dê para dissociar essa coisa do point of view, né? De cortar de um para outro, de repente se concretizou, mas eu vejo também uma coisa meio musical no livro, né? Eu acho que é meio que um dueto, tanto é que a divisão em são quatro partes, eu nominei como movimentos musicais, né? Haddad, Alegro, assim... A coisa vai esquentando, vai andando cada vez mais rápido e a capa que tu falaste aqui, que ficou bem interessante, ficou bem bonita, também entrega um pouco de algumas das questões que estão dentro do livro também, que assim, essa moça tem a questão do erotismo estar presente também, de uma certa forma, na tua escrita deste romance, né? Sim, isso é outra grande diferença para o fazedor da utopia, né? Que tinha um tema político, realmente tem, vamos dizer assim, uma carga sensual bem forte nesse livro. Excelente. E a questão que a gente estava falando aí, tu falou, pô, vou lançar com poucos exemplares físicos, então é um livro já pensado nesse formato, na tua experiência com e-books e essa experiência anterior com e-books foi bem bacana, né? Bem satisfatória, tipo, mais do que satisfatória, vamos dizer, né? Foi bem satisfatória, eu tinha experimentado com dois contos essa plataforma de autopublicação da Amazon antes, né? E aí resolvi encarar com o romance, com o fazedor da utopia. Dá muito trabalho essa coisa de redes sociais, de entrar, estar sempre divulgando, criando. Eu criei meu blog, o blog do Lerner, em função do fazedor da utopia, mas é uma coisa que eu curto muito fazer até hoje, o blog do Lerner que fala de livros e séries e filmes, né? E os meus trabalhos também. Então é um mundo que para mim era diferente, mas realmente teve uma boa aceitação, o livro saiu, ele chegou à lista dos 50 mais vendidos da Amazon em política, ficção política, né? E já teve por um tempo no topo, no primeiro lugar dessa lista. Então, realmente, milhões de exemplares, né? O best-seller, como os americanos imaginam, mas em termos de uma publicação independente e e-book no Brasil, foi super bem, sim. Bom, e aí o lançamento 901 acontece nesse sábado, às 8h30 da noite, lá no Von Tisibar, na rua Bento Figueiredo, alguns exemplares físicos para autógrafos e também leituras dramáticas acontecendo lá nessa festa de lançamento do livro 901. Jaime, obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo livro aí. Obrigado. E até a próxima, espero que não demore tanto aí a nos visitar da próxima vez, certo? Bom, no sábado também, e além do sábado, no domingo, lá no Vila Flores, acontecerá a Mostra Gema, que apresenta um festival com 11 shows, com músicas de raiz aqui do estado do Rio Grande do Sul. A Pamela Amaro é uma das nossas convidadas e faz show no sábado, a partir das 7h30 da noite, e ela mostra agora um pouco do trabalho que está desenvolvendo. A gente ouve agora e depois a gente conversa. Contigo, Pamela. Bom, então, pedido ao Xum. Minha mãe, minha rainha, leva meu canto para o rio, deixa doce o meu verso e meu samba de dar arrepio. Me ajude na missão de levar a poesia, o que faz com amor, nem um santo desconfia. Pão me banhar nas águas de uma cachoeira, e é graciosa mãe, banda guerreira. Venha em minha defesa, e alô, dê dona da beleza. Pão me banhar nas águas de uma cachoeira, e é graciosa mãe, banda guerreira. Venha em minha defesa E alô, detona da beleza Pra chegar nesse terreiro Tem que ter fé na natureza E um canto de alegria Que eu não canto pra tristeza O mel que Oxum me deu É ouro na minha voz E meu choro de menina Desagou na sua voz Vou me banhar nas águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa mãe Banda guerreira Venha em minha defesa E alô, detona da beleza Vou me banhar nas águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa mãe Banda guerreira Venha em minha defesa Venha em minha defesa E alô, detona da beleza Pra chegar nesse terreiro Tem que ter fé na natureza E um canto de alegria Que eu não canto pra tristeza O mel que Oxum me deu É ouro na minha voz E meu choro de menina E meu choro de menina Desagou na sua voz Vou me banhar nas águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa mãe Banda guerreira Venha em minha defesa E alô, detona da beleza Vou me banhar nas águas De uma cachoeira só Ei, ei, graciosa mãe Banda guerreira Venha em minha defesa E alô, detona da beleza Minha mãe, minha rainha Leva meu canto pro rio Deixa doce o meu verso E meu samba De dar arrepio Me ajude na missão De levar a poesia O que faz com o amor Nem o santo desconfia Vou me banhar nas águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa mãe Banda guerreira Venha em minha defesa E alô, detona da beleza Vou me banhar nas águas De uma cachoeira Ei, ei, graciosa mãe Banda guerreira Venha em minha defesa E alô, detona da beleza 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 Muito bem A Pamela Amaro Continua conosco Na sequência Acompanhada do Vladimir Rodrigues Do Dona Conceição E da Estefânia Johnson Bom, agora a gente troca de assunto Pra falar do seguinte Se fosse vivo Barbosa Lessa Estaria completando Hoje 89 anos E o Museu Antropológico E o Memorial do Rio Grande do Sul Estão comemorando a data E o mês de aniversário Desse tradicionalista Foi montada uma exposição Que revela As dez faces intelectuais De Lessa E hoje Acontece um painel Que discute a dimensão Cultural desse gaúcho Um dos painelistas É Renato D'Alto Que está aqui conosco Seja bem-vindo Renato, tudo bem? Boa tarde Obrigado Bom, tu tivesse até Uma experiência Com o próprio Barbosa Agora estavam contando Aqui em off A gente teve uma Uma proximidade pessoal Decorrência do nosso trabalho Dois projetos Que nós fizemos juntos Mas bem antes disso Eu já tinha mergulhado Na obra dele E a vasta obra dele Que é cheia de faces Cheia de leituras interessantes Sobre a nossa formação histórica Sobre a alma desse Estado E com uma visão muito peculiar Uma visão muito dele Que eu acho que ele consegue formar Ele consegue juntar elementos Da cultura guarani Da cultura negra Dos próprios Da formação fronteirista Do nosso Estado Do serrano E consegue ter uma Uma visão ampla Uma visão própria E sobretudo Uma visão muito humanista De tudo isso Profundamente humanista O Lessa Parece que ele acreditava No bom selvagem Do Rousseau De que o homem Sempre a princípio é bom E toda obra dele Ele buscava esses pontos De encontro Dessa cultura Esses pontos Onde as nossas Várias vertentes Culturais e étnicas Elas convergem Para pontos comuns É porque Juntos de falar Sobre a formação De uma identidade Desse gaúcho Que a gente tem Esse espectro É falar de uma diversidade Cultural muito grande Inclusive O show e os meninos O pessoal vai participar Aqui no Flávio de Semana Que o do Gema Tem um projeto De mapear um pouco Dessa riqueza cultural Depois da sequência De vamos falar sobre isso Que também é muito parecido Com o que o Barbosa E o Paixão Cortes Fizeram também Bastante tempo atrás Exatamente O trabalho de pesquisador Deles É um trabalho De mapear As danças As manifestações Folclóricas E sistematizar isso Eles nos dão entender Como nós somos A partir de uma pesquisa De campo Uma pesquisa Densa Sobre as danças Portuguesas As danças de par As várias manifestações Folclóricas Mas eu acho que o Lessa Tem um lado dele Que é bastante encantador Que é o do romancista Histórico Do romance histórico Para mim tem uma obra Do Lessa Que é o ponto de partida De tudo isso Que é o Rodeio dos Ventos Que são uma série De pequenos contos A partir de fatos históricos Mas com uma leitura Muito própria dele Sobre como esses fatos Aconteceram O Rodeio dos Ventos Começa com a Gênesis Guarani Que é uma maneira Como os Guaranis Explicam o nascimento Do mundo E tem um vigor E uma sabedoria Intínseca Impressionantes Mas sobretudo É um exercício De linguagem De linguagem oral De sonoridades A partir do nome Dos próprios deuses Nyanderu Por nominare Amau E ele usa isso Dentro do texto Que me parece Que em alguns pontos O ritmo desse texto Aproxime ele muito Por exemplo Do Simões Lopes Neto O Simões Lopes Neto Vem a ser o precursor Do romance Regional brasileiro Ele precede Inclusive Digamos O Simões Lopes Neto É o nosso Guimarães Rosa Aqui Nesse painel Desculpe te interromper O que você vai estar Conversando também Vão ter outras pessoas Que também conhecem Muito bem de literatura Então um dos grandes aspectos A ser tratados Nesse painel de hoje É sobre literatura É isso? Sim É sobre literatura Sobre folclore Sobre a questão Do Lessa publicitário Que eu acho Que o Luiz Coronel Vai falar um pouco E eu acho Que vai sentar Nesse eterno debate Que a gente tem Sobre as nossas tradições E falando Sobre tradição O Lessa tinha Uma coisa interessante Embora Haja Essa Digamos Essa polêmica Em torno do MTG Dos movimentos Tradicionalistas Que muitas vezes São acusados De serem muito fechados Tanto Lessa Como Paixão Cortes Eram muito abertos Em relação a isso Tipo assim O que eles fizeram Inclusive O trabalho Que eles fizeram Foram pontos De um encontro Digamos assim Mais universalizante Da nossa cultura A medida em que Eles vão pesquisar As danças Dos açorianos Por exemplo Eles mostram Como o nosso folclore Ele bebe Em alguma fonte Distante dele E ele vai Para um outro lugar Tem um amigo meu Um parceiro De trabalho Que ele diz Uma frase Que parece Um trocadilho Mas é uma frase Muito interessante Que ele diz Que a tradição Não é um trilho É uma trilha Pois é O problema É quando a gente Cristaliza a tradição A tradição Não se cristaliza A tradição São os aspectos Que ficam De uma cultura Em movimento Cultura é movimento Se não se movimentar Ela não é cultura Aí ela vira estátua É outra coisa Importante A gente está discutindo Sobre isso E esse painel Hoje É importante Nesse sentido Também Para a gente poder Conversar um pouco mais Sobre cultura Tradição E transformação Então um painel Dez vezes Lessa Acontece hoje A partir das seis horas Da tarde No Memorial Do Rio Grande do Sul Para quem não sabe Fica ali na rua Sete de setembro Mil e vinte Renato Obrigado pela tua presença Um bom painel Para vocês hoje a tarde Obrigado Eu agradeço Estão todos os convidados Foi um prazer Bom, e a escola de arte Atelier OCA Está com vagas abertas Nas oficinas de arte Durante um mês de dezembro Para crianças Entre seis e doze anos A nossa reportagem Foi lá Para estimular O pequeno artista Que tu tem Em casa E se inscrever Estimular o pequeno artista A se inscrever Nessas oficinas E dar chance A essa criatividade Então Está aí Confere a matéria E vê esse pilha E ir As oficinas Do projeto Atelier dos Arteiros Abrangem desenhos Pinturas Colagens E exercícios De criatividade São atividades Feitas há oito anos Com as crianças A partir da releitura De obras Uma criação Que parte Da base De obras Do autor Como estas Que tem personagens Da obra De Mário Quintana O menino azul O menino quer um burrinho Para passear Um burrinho manso Que não corra Nem pule Mas que saiba Conversar A artista visual Anelore É a idealizadora Deste projeto Voltado para crianças O objetivo É que as crianças Tenham um espaço De tempo Por semana Para poder vir A um ateliê De arte E poder Usar De diferentes Materiais E instrumentos Também Diversificados E poder Expressar Colocar no papel Ou na tela A sua criatividade Então a nossa ênfase É a criatividade Então tem algumas propostas As crianças Têm também Alguns projetos Que são singulares De cada um E também tem Os projetos coletivos Eu gosto de fazer manchas Também gosto de criar Algumas cores E também gosto De imaginar Algumas coisas Assim Um lugar Assim Que dá para Representar Todos os teus sentimentos Naquele momento Tipo Tem vários problemas Como a minha idade Então dá para expor Tudo do que eu estou sentindo E também as minhas colegas São super acolhedoras Da minha turma De acordo com a artista visual As oficinas São feitas sempre Em grupo De oito alunos É fundamental Para uma criança Ou um adolescente Conviver em grupo E o grupo Entre si Vão trocando experiências Sugestões Ou vão fazendo leituras Diversificadas Então Um pode desenhar Um tigre E o outro Achar que é um leão Ou é um macaco Então essas Várias leituras Intervêm E a gente Favorece Com que eles Curtam também A diversidade Da criação Dos seus desenhos Entre eles Nós temos oficinas Para o verão Abertas E Temos horários Na sexta-feira De manhã E de tarde Sábado De manhã E de tarde E nas quintas-feiras Estamos abrindo Novos horários Aquele primeiro dia Vai ser o primeiro dia dela Então a gente vai fazer Um trabalho especial Para o primeiro dia E aí ela vai conhecendo Também o que está sendo Feito pelos outros E vai se inteirando De como é que funciona E ingressa E nós vamos fazer Um pequeno intervalo E voltamos em seguida Com Estação Cultura Com mais música Com a Pâmela Amaro E aí E aí E aí A Minha Casa 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 de sambas para trazer para esse show e ao mesmo tempo também trazer as referências de sambistas que eu acabei conhecendo aqui, inclusive a Mostra Gema esse trabalho também está aí para trazer um pouco desses nomes que estão fazendo há muito tempo, músicas sambas e diversas musicalidades que a gente não consegue às vezes acessar, ver, ouvir e agora com uma qualidade da gente poder ter nos vídeos da websérie lá do Projeto Gema poder conhecer o trabalho do Paraquedas poder, a gente precisava também desse trabalho audiovisual de poder enxergar a história desses compositores de certa forma catalogar, registrar as coisas que estão aí que fazem parte dessa formação multicultural e quando a gente fala, está falando em jogo, está falando em samba mas isso tem a ver com a cultura gaúcha, sim, grande parte do Brasil então isso é uma música pertencente a nós aqui também do Rio Grande do Sul e também faz parte da nossa formação enquanto a gente tem uma grande parcela fundamental para a formação da cultural desse estado que é uma parcela negra também com certeza, né? o Rio Grande do Sul sempre que se quis branco e europeu, né? então quando a gente está botando a cara na frente ali do palco e dizendo que a gente compõe vai estar a Nina Fola a Dinex o próprio Mestre Paraquedas toda a galera a Afroentes aqui o Dona Conceição a gente e Negrajá que tem tanta gente tem tanto artistas negros e negras fazendo música e existindo mais do que resistindo existindo e mostrando que o Rio Grande do Sul é preto e a gente tem que estar nessa visibilidade Também Também Bom teríamos mais muito assunto para conversar mas o tempo vai encerrando e a gente quer ouvir mais um pouquinho de música aqui juntamente com o Vladimir o John Dona Conceição também e a Stefania Johnson e seguinte lembrar do show aí está aparecendo o serviço o show Casa Diverso saindo no sábado a partir das 19h30 lá no Vila Flores os shows acontecem no sábado e no domingo acessa lá o Vila Flores e também o Projeto Gema e descobre todos os shows e também os vídeos que estão publicados e esperamos aqui o Pamela com o disco num próximo momento Pois é esse disco está virando uma lenda porque na verdade é um EP com três músicas que eu comecei há três anos atrás mas é tanta coisa acontecendo e ao mesmo tempo a gente vai levando e fazendo mas ele vem em 2019 Pamelinha demora mas vem Ele vem Então tá Obrigado pela presença de você Eu que agradeço Um bom show e o Estação Cultura de hoje encerra com mais um pouco de música e amanhã a gente volta ao vivo a partir das duas horas da tarde por favor com vocês E eu quero anunciar também que vai ter a presença Dona Conceição fazendo participação especial no show e com uma banda maravilhosa Tá aí o Martins viu o Mar Bigode o Mestre Mé Tá bonito né gente Bora lá então Vamos de jogo O povo de casa aí pode bater palma junto Tchau 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 É o Jongo Bantyorubá Diz assim Uma vela acesa no cungá Pra bater cabeça pro orixá O Deus da paz é Oxalá A senhora das águas é Manjá Tambores reverenciam Xangô no alujá Paragosme e Damião muito doce Guaraná Aos pretos velhos de Caboclo Sarabá Arruda fica Guilherme no Pátua